E aí pessoal, beleza? Aqui eu irei fazer uma análise do LG L40, é o modelo mais básico, foi lançado recentemente pela LG, ainda nesse ano de 2014. Ele vem aqui com um botão na lateral de liga e desliga. Aqui em cima tem a entrada do fone de ouvido, aqui tem a antena para TV digital, o botão de aumentar e diminuir o volume, na parte de baixo tem a entrada USB ou carregador e o microfone. Na parte traseira aqui vem o símbolo que é Dual Chip, tem a logo da LG, uma câmera de 3 megapixels e não tem flash. Bom, aqui na parte frontal dele tem os botões virtuais, são quatro. Uma coisa que me chamou a atenção, a LG sempre vem lançando aparelhos sem um alto-falante dedicado, tá? Aqui atrás para músicas, ficando aqui o frontal para músicas e também para chamadas. Bom, a tela dele é uma tela de 3.5 polegadas, na resolução de 320x480 pixels. É um aparelho bastante compacto, não é tão pesado, a bateria dele é uma bateria um pouco grande, o maior peso é da bateria. Aqui a tela é uma tela de uma resolução bacana. Olhar aqui pelo vídeo é um pouco mais ruim, porém, olhando ele aqui, pegando o aparelho, ele é bem agradável aos olhos. É uma tela boa, nítida, não fica tão serrilhado. Então, por ser um aparelho mais básico, ele fica aí um pouco atrás de alguns lançamentos, até com preço um pouco mais baixo. Aqui a tela tem um ângulo de visão boa, principalmente em ambiente mais fechado, tá? Para que não tenha muito reflexo, por isso, se tiver bastante reflexo, fica praticamente impossível de você olhar e conseguir ver. Aqui está com reflexo, então é muito mais ruim, tá? É uma tela boa, não é no formato widescreen, porém, 3.5 polegadas. Mas, para quem não quer um aparelho grande, é bastante compacto esse aparelho. Eu indico aí para quem quer um aparelho mais compacto. Tem uma tela que responde muito bem aos toques, tá? Aqui a parte do Android vem com a última versão do Android, que é a 4.4.2. Por ser um lançamento mais recente, já veio com essa versão. Porém, o Android, como vocês podem notar, ele é bastante modificado pela LG, não se assemelha ao Android puro, tá? Aqui em cima tem esses atalhos que vêm sempre nos aparelhos da LG. E esse aparelho aqui já veio com algumas modificações legais, que é o desbloqueio da tela, que é o desbloqueio você fazendo, assim, clicando na tela. Isso é bom para quem gosta de deixar o aparelho muito tempo no bolso, pois você pode desbloquear dando dois cliques. Só que essa função é mais ruim devido ficar no bolso de esbarrar na calça, vai desbloquear a tela. Com esse novo método de desbloqueio de tela, mesmo com a tela apagada, você consegue desbloquear o aparelho. Às vezes é um pouco falho. Então, é bastante interessante essa função, para não ficar desgastando o botão liga-desliga, se você der dois cliques, ele apaga a tela. Irei fazer um vídeo mais detalhado sobre essa função, tá? Na parte interna aqui do aparelho, ele vem com processador dual-core de 1.2 GHz, 512 de memória RAM, o que eu achei bastante bom, tá? Aí eu fiz um teste, o AnTuTu, ele deu algumas vezes acima de 13 mil pontos e quase 13 mil pontos, o que é uma marca boa para um aparelho aí considerado mais básico. Porém, por ser lançamento, ainda está com preço acima do que eu esperava, tá? 529. O armazenamento interno aqui, o total que vem é 1.64 GB, ou seja, praticamente um pouco mais de 1,5 GB. Aqui eu já praticamente enchi, porém já mandei alguns aplicativos mais básicos que vão para o cartão SD, tá? Não são todos, aqui o que eu já consegui baixar foram praticamente somente esses aqui. Baixei aqui o Asphalt 7, que é o maior, ele tem mais de 1 GB, o que consumiu praticamente quase toda a memória do sistema. Então, com isso, não foi possível de baixar mais aplicativos, não pude testar o Real Racing 3, porque ele ocupa bastante memória interna, o que não é possível. Você consegue baixar uma certa quantidade boa de aplicativos mais básicos, no caso, alguns vão para o cartão SD. Vou jogar esse joguinho rápido, não irei demorar muito. Ele tem um ótimo gráfico, tá? Responde muito bem os comandos. Alguns jogos, começou a dar algumas engasgadas, porém foram poucas. Ele tem aí, vem com o Dual Core de 1.2 GHz. Bom. Irei sair aqui, testar. Irei passar alguns joguinhos aí, que eu já joguei nele, antes de instalar esse Real Racing Asphalt 7. Eu vou jogar um joguinho aqui, antes de instalar esse Real Racing Asphalt 7. Eu vou jogar um joguinho aqui, antes de instalar esse Real Racing Asphalt 7. E aí Eu vou jogar um joguinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bateria aqui é uma bateria de 1650 mAh, o que foi muito bem. No meu uso, que você pode adicionar porcentagem lá em cima, ele durou praticamente um pouco mais de 12 horas em uso mais contínuo, jogando, tirando fotos, navegando na internet, tá? E também usando apenas um chip, pois eu não costumo utilizar dois chips, 20 horas e 33 minutos, ainda me resta mais de 80% de bateria. Economiza bastante bateria, não é tão gastador igual os aparelhos mais top, que dura praticamente menos de 10 horas em uso, ou um dia você usando mais moderadamente. Sobre você estar colocando alguns aplicativos no cartão SD, você vai entrar aí nos aplicativos que estão aqui rolando. Para a esquerda ou direita você tem algumas opções, aqui tem o Facebook, esse joguinho é bastante bom. No caso vai estar aqui, ó, mover para o cartão SD, aqui eu já movi, ou seja, esse jogo aqui para você colocar mais aplicativos terá que deletar. Ou no caso fazer aí o processo de root. Bom, o teste aí no AnTuTu também, como vocês podem ver aí, ficou um teste dentro do esperado, tá? Uma pontuação boa, que a TV digital, aqui onde eu estou não, tem o sinal da TV digital, então não dá para testar. Porém, você, onde não tem o sinal, você pode usar a antena como antena de rádio, pois ele vem com rádio FM. Aqui a parte de mensagens do aparelho, basicamente é tudo igual em todos os androids, às vezes vem com algumas pequenas modificações, ele não tem aí o teclado swipe, tá? Porém, é um teclado bom, por ele não ter um alto-falante dedicado aqui atrás para músicas, eu achei que ficou um pouco sacrificando um pouco aí o alto-falante da parte frontal. Para músicas, eu achei que ficou até básico demais, não é muito alto, e sai um som razoavelmente bom. Só que as chamadas, eu achei que ficou muito agudo, não sei se foi esse aparelho que veio com algum defeito, porém, as chamadas, eu achei que ficou bastante aguda, tá? Até aí, praticamente parecendo que está... Ficou um pouco rouca. Então, fica aí, não sei se foi esse aparelho que veio com esse defeito, não tem flash, porém, você consegue aí o básico com essa câmera. Ele não é alto-foco, não é alto-foco. Para filmar, você desce aqui para baixo e filma. Ele filma aí quase na resolução HD, porém, não é. Ele filma aí quase na resolução HD, porém, não é. O vídeo aqui filmado com ele. Eu vou colocar aí na tela para vocês olharem ele amplo, tá? E lá o disparo falando algum comando. Pode ser o TIS, que ele tira automaticamente. É bom para você tirar auto-retrato. As entradas aqui do chip são chips normais, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, se realmente gostou aí. Ajudem o canal a divulgar. Irei ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!